A Bíblia, ela existe variações, muitas variações ou não? A Bíblia é única, a Bíblia do protestante, do católico, do cristão, porque muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre isso. Sim, é boa, excelente pergunta, eu aproveito a oportunidade para responder. Eu digo assim, a Bíblia é única, mas tem pequenas variações. Quais são as variações? Então, quem está em casa pode até tomar nota, tá bom? Nós temos um percentual de evangélico e de católico no Brasil, que são a maioria, né? É, católicos ainda são a maioria, mas os evangélicos cresceram bastante o número, né? Então, vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui, que inclusive é uma Bíblia evangélica, mas quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora, por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma editora evangélica, tá bom? Editora evangélica. Então, a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes, católica ou uma Bíblia ortodoxa também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil, mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a igreja católica ou romana, é a igreja ortodoxa grega. Quem mora no Egito é a igreja ortodoxa cópita, né? Que tem o patriarca de Constantinopla como superior da igreja e não o papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, mas existem os ortodoxos também. Então, vou falar desses três segmentos. A diferença estaria o seguinte, primeiro lugar, a maior diferença, as Bíblias de editoras católicas, então, explicando. Quando a gente fala Bíblia católica, Bíblia evangélica, diz respeito apenas à editora... E o conteúdo interno é igual? Exatamente, o conteúdo é igual. A única coisa que vai ter diferença são as seguintes, letra A. As Bíblias católicas têm alguns livros a mais que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Que livros a mais são esses? É o livro de Primeira e Segunda Macabeus, Judite, Baruc, Eclesiástico. Esses livros, Tobias, esses livros, eles não foram escritos em hebraico, eles não são reconhecidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, o que eu digo, é o Antigo Testamento dos judeus. Se você for conversar com um judeu que ele tem lá só o hebraico, o Antigo Testamento, esses livros não estão ali. Eles não fazem parte do cânon da lista de livros sagrados segundo o judaísmo e nem faziam na época de Jesus. Tá certo? Flávio José Fulista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão. Aí eu precisaria de um outro espaço para responder, mas grosso modo, esses livros não estavam lá. A igreja católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no concílio de Trento. Antes disto, não tinha nenhuma declaração oficial da igreja que esses livros fossem sagrados. Embora a bem da verdade, quando Jerônimo, no quarto século, a pedido do Papa Damaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Damaso. Ele até coloca uma nota assim, esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre o quê? Os livros, até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo. E algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase quatro séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então, são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada Yad, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado, então eles não tocam, eles não leem assim. Eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Para virar a página também? Vai com a mãozinha? Não, aí não vira, porque é um rolo. Na sinagoga é em rolo. Você sabia que foram os cristãos que inventaram o caderno assim, né? Não sabia. É, depois eu posso falar disso aqui. Mas existe também, não existe Torá já assim? Existe, existe, mas foi criada pelos cristãos, esse formato. Mas depois eu posso até falar sobre isso aqui. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados e a igreja católica só os reconheceu mesmo no concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas bíblias protestantes. Por exemplo, se essa bíblia evangélica fosse da editora A, e eu tenho uma outra bíblia da editora B, as duas são evangélicas, mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam tradutore e traditore. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês, it's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam, it's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo, está chovendo muito. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Cães e gatos. Cães e gatos. Enquanto em inglês tudo bem, mas bíblia é sagrada. Então, algumas bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas. Elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isso, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo.